Oi gente, estou aqui de novo, Pepe, Pepe Figueroa, um prazer imenso ter você aqui mais uma vez, né? Aqui no meu site, assistindo mais esse vídeo e hoje trazendo para vocês o samba, né? Eu já tinha feito um pequeno review sobre o samba, um equipamento, um estabilizador, né? Muito interessante, mas eu acabei recebendo o novo samba que eu vou estar mostrando para vocês e vou estar querendo dar melhores dicas para como você pode balancear o samba. Quando você recebe o samba, ele vem numa bolsinha bem interessante aqui, no qual você abre E logo de cara, o legal é que o pessoal do samba, lá da Samba Cam, ele te manda uma folhinha, são duas folhinhas, né? Onde ele já te dá aqui mais ou menos, né? As lentes com peso, né? Com a câmera, tudo para você balancear melhor o teu samba, né? Então, aqui já tem grandes dicas, tem até as fotinhos aqui de como você pode balancear, né? Jogando se você vai estar com o visor aberto ou não, no caso de uma 60D, né? Enfim, no qual tem aquele visor articulável para o lado. Então, tudo, gente, tudo que você for colocar na sua câmera para balancear no samba, ele faz algum contrapeso, né? Então, se você botar até mesmo uma tampinha, você colocar um iluminador, você, enfim, tudo que você colocar, ele acaba te dando uma diferença. Então, é importante que na hora que você coloque, né? Você balanceie e ponto, ponto final, esteja certinho. Vou abrir aqui o samba. Este aqui, então, deixa eu abrir, este aqui não, deixa eu pegar o antigo que eu tenho aqui, que é o que já está até balanceado, né? Este aqui é o samba, tá? Acho que muita gente já conhece o samba, né? Ele tem esse nome de samba por causa do feitinho dele, né? E aqui eu estou, gente, com uma 60D, tá? Você pode ver que ela está sem gripe, tá? Então, até mesmo para ela ficar mais leve. Eu estou sem iluminador, então eu estou usando a luz natural, tá? E eu estou com uma 1116, é uma toquina, né? É uma lente relativamente leve, tá? Então, eu prefiro para estar usando uma coisa assim bem leve, tá? Então, eu não uso nada. Se eu colocar uma tampinha, até mesmo esse parasol aqui, ó, ele me dá a diferença na hora de estabilizar. Então, é bem importante você escolher bem, né? Os acessórios que você vai usar. Você vai ver aqui que se eu agora colocar aqui e soltar, ele está indo para o lado. Por quê? Eu já balanceei ele, né? Você pode ver que tem mais peso para um lado do que o outro, para o visor aberto, né? Então, você vai ver agora eu com o visor aberto, ele vai te dar uma estabilidade melhor, né? Então, agora ele não está indo, você já pode, ó, balançar que ele já está estabilizado, tá? Esse aqui é o Samba com a 1116, uma lente 2.8 da toquina, bem interessante. Queria dizer, muita gente me liga, muita gente no bate-papo me pergunta Ah, Pepe, eu não estou conseguindo estabilizar, como é que eu estabilizo, como é que eu faço? Eu estou tentando com uma 50mm numa T3i, numa 60D. Então, o que acontece, gente? Você para estabilizar, para você ter uma imagem melhor, você tem que estar com uma grande angular, né? Então, eu te aconselho a você estar trabalhando com uma 15mm, você estar trabalhando com essa 1116, tem uma 1022 da Canon, né? Apesar dela ser 35, uma lente um pouco mais escura, opa! Também é bem interessante. E você trabalhar com uma 50, numa câmera como 60D ou T4i, que tem um fator de cópia de 1.6, ela vira uma 80, gente. Então, não tem muito como estabilizar. Você não vai ter uma imagem em foco, você não vai ter uma imagem bem estabilizada. Então, é interessante você usar lentes abaixo de 35, tá? No qual você vai ter uma estabilização bem melhor. Aconselho a ser lentes leves. Dá para trabalhar com uma 16-35 série L? Dá, até dá, né? Mas quanto mais leve, eu acho que fica melhor para você trabalhar e mais tempo você vai conseguir trabalhar. Vou estar mostrando para vocês aqui o samba, o novo samba, né? Porque agora ele vem mais bonitinho, muito mais interessante, né? Muito bom, continua com a mesma qualidade. Ou melhor, a qualidade melhorou ainda mais. Porque agora você tem o nome do samba aqui, você tem a patente agora e você tem o número de série seu. Tão legal que agora você tem garantia, várias coisas bem interessantes, tá? Ele veio com o acabamento ainda melhorzinho, as cores mais fortes, melhores, tá? Esse aqui, ele é o Pro, né? Ele já vem com mais um peso extra para câmeras um pouquinho mais pesadas. Vamos ver que você quer usar com uma 16-35, quer usar com gripe, essa coisa toda. E durante aí, vocês estão vendo aí algumas imagens que eu fiz hoje aqui, né? Na verdade, eu estou aqui em uma casa de festa chamada Meio do Mato, aqui no Rio de Janeiro, no qual eu vou estar usando o samba e vocês estão vendo aí, durante o que eu estou falando, algumas imagens feitas aqui com o samba. Então é bem interessante vocês estarem conhecendo melhor, tá? É isso, gente. Eu acho que não vou me prolongar não muito mais. Eu acho que eu tinha que falar basicamente isso. Acho que o grande lance, a grande dica, né? Que eu acho que é uma das dificuldades que a galera tem realmente me pedido aí, é a escolha da lente. Então eu uso a 11-16 da Tokina, é uma lente 2.8, muito boa, te aconselho ter essa lente. Se você não tiver, de repente, uma 15mm, uma fiche-eye numa câmera dessas que tem fator de crop, vai cair muito bem. Tem beijo numa 5D também, vai cair, mas você sabe que vai dar aquela boleada, né? Principalmente numa fiche-eye. Mas enfim, espero que tenha gostado aí mais esse pequeno review sobre o samba, um grande equipamento que não pode faltar na sua produção aí com o DSLR, tá? Mas lembrando pra galera, você que tá afim de contratar, me levar aí pra tua cidade, pra fazer um workshop, entre em contato, vídeo arroba ppfigueroa.com, entre no site, Facebook, Twitter, por aí. Eu tô aí, geral, pode botar vídeo jornalismo, que você me encontra nas redes sociais, tá? Um abraço, fui, tchau, tchau! Um abraço, tchau!